Fala galerinha do MA Games, tudo bem com vocês? Matheus André na área trazendo um vídeo aí diferenciado hoje porque, como eu disse pra vocês, tô entrando aí no mundo NFT e hoje eu venho aqui trazer os tiros que eu vou dar aqui no Bomb Crypto, tá galera? Bomb Crypto, pra quem não sabe aí, é estilo um Bomberman que é feito aí mais ou menos no automático e a gente abre os bonecos que tem aí as raridades diferenciadas, tá bom? Então tem aí a raridade comum, tem o raro, tem o super raro, tem o épico se eu não me engano tem o super épico, tem o lendário e o super lendário ou seja, qual maior foi a raridade, melhor é os bonecos, tá? Mais vai farmar, mais vai fazer as coisas Eu gastei aqui mais ou menos aí R$ 1.800, tá bom? Porque a gente tem que pagar taxa, tem que pagar um monte de coisa aí da nossa MetaMask Então é um joguinho aí que é meio complicado Ele não é grátis, você tem que pagar pra entrar Eu entrei num momento agora que a moeda tá mais ou menos aí Tá num valor até acessível Pra quem não sabe aí, essa moeda já chegou aí a mais de R$ 50,00 Uma moedinha, tá bom? Então eu acredito nesse projeto, mas aí tá numa baixa aqui bem louca aqui no gráfico, tá? Por causa da nossa atualização que teve no joguinho aí muita gente desacreditou Mas eu não desacreditei Eu vou aí fazer meu investimento pra me tentar farmar de volta, tá bom? E eu vou começar aqui, galera a abrir os bonecos pra vocês, tá bom? Tem como abrir aí de 10 em 10 de 5 em 5 e de 1 em 1 Eu vou fazer 3 aberturas de 5 e eu espero aí que vocês torçam comigo pra me tirar uns heróis muito bons, tá? Então bora lá, galerinha Sem mais enrolação aí Vamos começar aí a abrir os nossos bonecos e vou abrir 3 vezes de 5 aí e eu vou mostrar aí todos os bonecos que forem saindo e falar um pouco deles pra explicar mais ou menos pra galerinha porque eu nunca trouxe esse tipo de conteúdo não sei se vocês já viram esse tipo de conteúdo de NFT Então bora lá começar com os primeiros 5, tá bom? Aqui a gente paga mais uma taxinha aqui é a taxa o tempo inteiro, viu gente? É a taxa o tempo inteiro que a gente tem que pagar Agora vamos esperar aí Tem vez que demora tem vez que é rápido mas vamos torcer pra não demorar muito porque eu tô muito empolgado aí tomara que saia heróis bons Vamos aqui confirmar Bora, galera mãozinha pra cima bora torcer Eu não entrei nesse projeto sozinho, tá? Eu entrei com a minha irmã porque eu não tinha o dinheiro pra investir agora eu sempre quis investir nesse jogo mas tava muito caro quando eu tava com vontade mesmo de entrar pra você fazer um time aí tava mais de 5 mil reais, tá? Então agora como o valor deu uma baixada aí como eu disse pra vocês então eu resolvi entrar, tá bom, galera? É isso Isso aqui é um investimento é estilo uma bolsa só porque é um jogo E mais uma vez vamos confirmar, hein? É, taxa tá de trás vocês viram ali, né, galera? É, taxa até amanhã Olha já veio aí o primeiro comum mas ele tem 3 de power tem 3 de força aí, né? tem 3 de estamina e veio aqui com bateria diz que essa bateria é muito bom então é um comum mais ou menos bora pro nosso segundo outro comum mais ou menos também o pior caso aqui, galera de comum é 1, 1, 1, 1 e 1, tá? Mas bora lá fé outro comum estamina 3 o resto tudo ruim meu amigo outro comum mais ou menos também outro comum mas é um comum bom até porque tem 3 de power e 3 de estamina bom os primeiros 5 aí, né? já deixaram a desejar mas bora lá não vamos parar e vamos abrir aí mais 5 essas partes aqui eu vou cortar, tá, galera? porque demora bastante e eu não quero que o vídeo fique muito grande e eu quero aí mostrar pra vocês mais ou menos como é que é o jogo e colocar os bonecos pra funcionar pra vocês verem como é que é, tá? então provavelmente eu vou cortar essas partes que estão demorando e olha, galera veio um raro já 4 de power muito bom esse raro 4 de power 4 de estamina bom, tá? coloca duas bombinhas aí ao mesmo tempo não foi ruim esse raro primeiro raro já tô animado mais um comum esse comum não é ruim, tá? como eu disse tem 3 de power aí 2 de estamina 3, 2, 2 muito bom outro comum esse aqui tem speed o resto tudo 1 não foi bom esse outro comum mais ou menos também outro comum é, galera falta mais 5 aí, hein? até agora foi um rarozinho só até agora foi um rarozinho só e vamos torcer aí pra que os outros 5 sejam melhor, tá? e bora abrir lá logo os os últimos 5 pra vocês saberem tô cortando essa parte que tá demorando, tá, galera? então não se preocupe o vídeo não vai ficar tão grande eu acho um comum esse comum que foi ruimzinho, hein? e agora, gente eu vou chamar a minha irmã porque ela também tem parte aqui, tá? então ela vai apertar ok aí nos nossos próximos 4 porque ela tem parte nisso aqui ela também tem que ajudar aí não deixar eu tomar fundo sozinho comum esse aí foi minha irmã que tirou, tá? não foi ruim pode ir ok super raro super raro eu tô falando eu tinha que ter trago a minha irmã mesmo, caralho super raro gz, mano bora mais um comum tá de boa e nossa esse foi o pior comum que existe na face da terra e bora aí finalizar que eu acho que esse era o último e a minha irmã deu a sorte aí eu sabia que ia ter mais sorte que eu tirou um super raro muito bom pra quem joga esse jogo aqui sabe que não é fácil tirar tá? um super rarozinho daquele e bora colocar os bonequinhos agora pra funcionar aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona tá bom? e eles já estão aqui rodando farmando, tá? olha aqui galera o super raro o tanto que ele movimenta rápido tá? e ele coloca muitas bombas ao mesmo tempo tá? olha pra você ver a diferença dos comuns e olha o super raro aqui tunado muito bom não foi ruim graças a minha irmã aí tiramos um super raro tá? então é isso aqui galera ó e enquanto eu vou farmando quebrando essas paredinhas quebrando essas box aqui tá vendo que tem essa vidinha vai gerando aí becoin e depois a gente vem dar claim quando junta 40 aqui becoins a gente pode aí tirar tá? e aonde a gente vai recuperar o nosso ROI o que que é o nosso ROI? é o nosso retorno de investimento então a gente gastou então a gente gastou aí 150 moedinhas vamos recuperar o ROI aí em 4 saques né? de 40 vamos pôr aí vai dar 160 dá um pouquinho a mais mas eu espero aí que o nosso ROI venha aí geralmente de eles falam que é quando você tem 15 bonecas assim geralmente é de de 18 a 27 dias tá? então vamos torcer aí pra que a moeda não caia muito que continue subindo tá? pra que não caia pra que não falhe o jogo porque eu coloquei esses 1800 reais aqui pode muito bem amanhã o jogo acabar tá galera? e a gente simplesmente aí perder tudo que a gente investiu mas se não fosse investimento de risco né? a gente também não conseguiria ganhar dinheiro com joguinhos né galera? e só relembrando vocês que não é uma dica de investimento pra quem não sabe é proibido tá? dica de investimento em qualquer estilo de de vídeo então é isso galera obrigado aí eu só queria mostrar pra vocês aqui a minha abertura do bombe pra mim foi muito bom eu gostei dessa abertura e eu quero montar outro timinho tá? quando eu conseguir pagar o investimento que eu fiz nessa conta eu quero vir com outro vídeo pra vocês abrindo outro time aí em outra conta tá? e vamos aí investir em mais 15 porque eu acredito que esse joguinho vai pra frente tem milhões e milhões de pessoas jogando então é isso galera obrigado aí por quem acompanha esse vídeo até aqui eu vou ficando por aqui até aí o meu próximo vídeo e valeu galerinha fiquem com Deus um grande beijo e tchau tchau tchau